As políticas lançadas em 2009 com relação aos frigoríficos foram bastante inovadoras no sentido de que foi a primeira vez que a gente evoluiu não só na conformidade ambiental do cliente, como que o banco sempre olha para isso, mas também para os fornecedores diretos. Foi a primeira vez de pegar uma cadeia que não é um relacionamento direto com o banco, uma cadeia de fornecedores do cliente. Foi bastante inovadora e teve excelentes resultados. A gente pode dizer que teve muito avanço, pelo menos nas operações da época. A parte de fornecedor indireto, que seria a rastrabilidade da cadeia como um todo, infelizmente a gente à época imaginava que teria um avanço maior e não aconteceu ainda. A gente acha que ainda vai acontecer, mas não foi no tempo que foi esperado. É importante que tenha avanços de centralizações de informações oficiais para que haja verificação de conformidade. Nem digo só para o financiador, para todos, para os agentes de controle também. Então ainda precisa ter, do nosso ponto de vista, esses avanços. Obrigado.